Oi gente! Gente, eu não dou conta. Estamos aqui na pracinha. Eu vim sozinha, mas elas não param um minuto de pegar pedrinhas e colocar na boca. Olha lá, a Débora tá ali. Aqui é a praça nova que eles fizeram. Eles estão determinando elas. Não, não. Dá pra mamãe. Dá pra mamãe jogar fora. Dá pra mamãe. Aqui, ó. Joga fora. Joga fora. Não dou conta não, minha gente. É assim. É o tempo todo. Aí, às vezes, eu desisto e vou embora. Porque sozinha não dá. Quando eu penso... Olha lá, uma tá lá. Aí fica longe. Quando eu penso, enfia na boca. Ei! Dá pra mamãe. Olha aqui, ó. Não pode. Vão lá. Vão sentar lá perto da mana. Uti! Achou! Uti! Achou! Parabéns pra você Nessa data querida Gente, tudo que essas meninas acham elas põem na boca. É mato. É pedra. Joga fora. Joga fora. Anda. Fora. Não pode. Anda. Joga fora. Ai, ai, ai. Não pode. Não pode. Coisa feia. Vem cá. Ah lá. Vamos brincar lá com a mana. Ah lá, ó. Joga fora. Anda. Joga fora. Joga fora, Lavínia. Não, não. Anda. Olha pra mamãe. Pute! Pute! Lavínia, levanta. Pute! Achou! Levanta. Débora. Não pode. Mamãe falou que não. Joga fora. Anda. Fora. Alô, cavalo. Alô, cavalo. Alô, cavalo, filha. Alô, cavalo, baixando. Vavalo. Vavalo. Cadê o Vavalo? Cadê o Vavalo? Cadê o Vavalo, Lavínia? No Vavalo. Cadê o Vavalo? Cadê o Vavalo? Ei. Cadê o Vavalo? Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia, meu amor. Agarrou o braço, né? Bom dia, bom dia. O Sosa nasceu lá na fazendinha. Bom dia, fala, mamãe. O Sosa nasceu. Olha os cabelos tudo atrapalhados, minha gente. E mamãe esqueceu de tirar a sucinha de Lavínia. Bom dia, minhas princesas lindas. Bom dia, mamãe. Fala bom dia, mamãe. Bom dia. Fala bom dia com o pessoal. Fala, já, já. Eu vou ficar mais gata do que eu já sou, minha gente. Calma aí que agora eu tô parecendo uma leoa. Com esses cabelos pra cima. Bom dia. Bom dia. Parabéns. Fala eu também. Zaza, eu vou parecer uma gatona. Vocês estão parecendo, né? Fala bom dia. Bom dia. Pute. 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 Bom dia, minha gente. Agora mamãe vai trocar a fralda. Mamãe vai cuidar da gente. Né? Já, já. Nós vamos parecer. Né? Vamos ficar parecendo. As meninas mais lindas desse mundo, gente. É. Nós vamos arrumar os belos. É. Né? Já, já. Mamãe vai trazer a gente muito bonitona pra cá. Ó, mamãe, ó. Ó, mamãe morde. A tigresa. Cês gostaram, né? Cê é vergonha de mamãe. Não, não. Não pode. Senão cê vai estragar aí. Gente, esse trequinho que meu filho comprou. A internet. Diz ele que era pós-gêmeas. Arrgh. E agora? Que o treino sai daqui. Uiti. Ok. Onde cês vão? Ah, esse telefone não quer focar, não, minha gente. O que que tá acontecendo com esse treco? Ó, ó. Vira pra lá, não quer focar, não. Misericórdia. Aí, como que tá a imagem? Tudo feia. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É. É, comecei aí filmando pra vocês, as meninas, né? E agora já são nove e meia da manhã. Já coloquei uma carne pra cozinhar. Vou picar umas batatas, jogar uma cebola, um pimentão. O marido pegou um couve. E eu vou tá picando pra poder tá fazendo pro almoço, minha gente. E tem roupa aqui, batendo. Eu vou levar essa esteira aqui pra dentro, mas antes eu tenho que dar uma limpeza nela. Porque ela fica aqui fora. Aqui fora é muita poeira, como eu já falei pra vocês. A minha bichinha tá ficando toda, sabe, encardida. Essa parte preta tá ficando russa, gente. Vou limpar. Vou ver se tem como eu envolver uma sacola. Pelo menos no painel dela, sabe, pra não ficar feio. Porque tá ficando feio. E é isso. Vou levar ele pra dentro pra poder lavar varanda. O marido não tá trabalhando hoje. Eles deram folga, né? Porque eles trabalharam, né? Um feriado. E aí, o marido tá de folga hoje. Mas só que ele foi resolver, né? Ele tem um compromisso. Aí ele foi resolver o compromisso lá. E é isso, gente. Eu vou lavar varanda aqui. E... Resolver as coisas que eu tenho que resolver, gente. Porque tem muita coisa pra fazer. Depois do almoço, eu tenho que sair. Eu tenho que ir lá no centro de estética. E esse mês, gente, eu não tenho sinceridade. Não tenho expectativa de resultado nenhum. Desde que eu não tenha engordado, tá ótimo, tá? Porque esse mês foi osso. Foi muito... Joelho machucado. Lavínia ficou, né? Passando mal. E aí, eu fui pro hospital comigo. Uma desgranhada no hospital. Cheguei em casa. Tentei fechar a boca. Tô mantendo a boca fechada, gente. Porém, né? Chega o final de semana. Quando é uma coisa, é outra. É um churrasco. Ah, não tem churrasco. Mas vai fazer um lanche. E é isso, né? Aí eu... Não é que eu tô comendo demais, assim. Perdendo a ponta do cipó, gente. Mas... É coisas que fogem, né? Na minha dieta. Enfim, esse mês, eu acho que não tive resultado nenhum. Pra baixo, sabe? Diminuí. Porém, né? Que é o que importa também, né, gente? Pra mim, não ter engordado é ótimo. Porém, como eu tô nesse plano aí de parceria, eu tenho que baixar, né? Mas não funcionou, não. Mas enfim, gente. Eu vou cuidar das coisas aqui. Tô tentando filmar pra vocês. Porém, meu celular tá péssimo. Minha câmera traseira tá... Ela não quer focar. Eu reiniciei o celular. Vamos ver se vai focar, gente. Porque não tá focando. As meninas estavam gravando. As meninas estavam tudo embaçado. Aí, não sei. Deve ser de tanto tombo. Meu celular, graças a Deus, gente, não tem quebrado. Só as películas que não duram 15 dias. Mas esse celular parece que tem uma paixão pelo chão, sabe? Mas é isso, né? Já coloquei uma carne pra cozinhar. Vou fazer um arroz agora. E vou picar um couve. E vou colocar a máquina pra jogar água, né? Pra fora. Pelo menos, vou ver se eu consigo concluir isso até na hora do almoço, né? Até na hora de eu sair daqui. Olha, gente. Eu acho que vai melhorar um pouco. É porque eu tinha mudado a configuração da câmera sem saber. Tava em 180 FPS e 60, sei lá o que aqui. Não, 180 megapixels. Acho que é esse mesmo. E 60 FPS. Eu baixei pra 30. E parou de desfocar. Pelo menos aqui, pra mim, não tava desfocando, não. Mas aí vocês deixam no comentário se está desfocado. Pra vocês aí, se a imagem tá boa ou não. Porque meu celular é um, né? Um Redmi Note 8. Eu já comprei ele em... Tem três anos. Né? Então, assim. Agora, no momento, não tem condições de comprar um melhor. Né? Pra melhorar a qualidade da câmera. E aí, ele tem a possibilidade de eu estar filmando em 4K. Porém, se eu gravo cinco minutos em 4K... Acabou a memória do meu celular. Entendeu, gente? Então, assim. Pra mim, gravar em 4K pra vocês... É bem complicado. Porque não cabe vídeo nenhum. Porque além de eu gravar, eu ainda tenho que editar depois. Aí fica praticamente o dobro do vídeo, sabe? Então... Por isso que eu não gravo em 4K. Mas as moças estão aqui. Eu tive que puxar o sofá, gente. Elas estavam aqui andando na casa, tá? Mas eu tive que fechar aqui. Porque elas não dão sossego pra me fazer nada. E aí, eu fui encher um... O canecão de água delas pra ferver, né? Que eu fervo a água delas. É... A água derramou lá na pia, lá. Que, né? Transbordou. Quando tava enchendo. Derramou. Começou a vazar tudo ali no chão. E aí, eu tive que sair correndo. E lá, vindo e querendo enfiar no meio da água. Foi um sufoco danado aqui, minha gente. Aí, é isso. Né? Agora, eu vou cuidar aqui de fazer o almoço. Meu fogão tá imundo. Ó. E aí, eu vou cuidar de fazer meu almoço. Marido saiu. Lavou vasilha pra mim. Que tava na pia de ontem, da janta. Porque ontem eu tava um caco. Enfim. É... No último vídeo, o link do Facebook e o link do Instagram. É... Mas, na verdade, gente. É um vídeo. O que que acontece? Ontem eu tava lá com a minha cabeça, fritando meus neurônios. Tentando configurar aquela conta do Facebook pra pagar menos. Porém, descobri que a minha conta, gente, tá com alerta, sabe, de... Ai, meu Deus. Como é que é? Ai, gente. Uma advertência. Um negócio assim. Por quê? Um dia, eu compartilhei um vídeo que o Facebook entendeu que eu infringi a lei, né? Do Facebook. Né? Tipo assim, o vídeo continha lá uma pessoa passando batom numa criança. Né? Várias mulheres ali, né? E eles passando batom na boca de uma criança. Do menino. E o menino rejeitando, né? Aquilo, né? Lutando ali. Tipo assim, né? Não querendo. E elas, né? Forçando ali. Forçando uma barra. E eu comentei, né? Que isso é um absurdo e tal. Na época, todo mundo comentou. Né? Tipo assim, eu vi vários compartilhamentos. Beleza. Mas o Facebook entendeu que o meu Facebook estava ali infringindo, né? Estava divulgando fake news. Alguma coisa assim. Então, enfim. É isso. A gente não pode. A gente tem que aceitar tudo o que eles querem. Né? Hoje em dia. E nós não podemos falar nada. Bater de frente. Não podemos revogar. Não podemos. Nada disso, né? Nós temos que concordar nitidamente. Só que não, né? Minha gente. Porque o negócio aqui, né? É diferente. Né? Quem manda, né? Aqui em casa é nós. Né? E não vem que não tem querer ensinar coisa errada pros filhos da gente. Que o negócio dá ruim. E dá ruim com pressão. Então, assim, gente. É isso. Né? Mas aí, tem como configurar. Porém, a pessoa aqui não conseguiu. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e desliguei, né? Desativei o painel de profissional do Facebook pra tentar configurar uma outra coisa. Quando eu desliguei, né? Quando eu desativei o painel profissional, desativou toda a relação desse resultadão aí que eu falei pra vocês de quase 800 mil visualizações. Aí, quando eu ativei de novo, começou a contar desde ontem. Então, assim, gente. Enfim. Aquele lá de... Tipo assim, aquele... Aquelas visualizações que tava, né? Aquele negócio contando. É... Porque ele vai contando, né? Tipo, quanto você tem por dia, né? Durante 28 dias. E aí, como eu desativei, cortou e apagou o que tava pra trás. E aí, começou a contar de ontem pra frente. Falei, é só Jesus, né? Eu costumo fazer umas coisinhas dessas aí mesmo. Gente, olha o que que Débora arrumou. Tá com o nariz correndo, porque tá grimpada. Mas olha aqui, gente. O que que Débora arrumou? Ai, ai. Tô pondo gelo aqui. Essa fralda suja. Porém, foi a primeira que eu achei na frente pra colocar o gelinho. Pra não... Né? Pra controlar aqui. A Débora se jogou fazendo pirraça. Tava em cima do colchãozinho lá da sala. E foi se jogar no chão. E aí... Olha só a minha planta. E aí, acertou a quina, gente. A quina da varedes. Vocês dão conta? Depois eu mostro pra vocês aonde foi lá. Vamos lá. Gente, olha só que recebido pago que chegou aqui pras meninas do Mercado Livre. Vou abrir aqui junto com vocês, pra vocês já verem o que que é, tá? Eu estou fazendo essa gravação, tá? Gravei o vídeo, porém, tirei o áudio dele, porque Débora tava muito chorosa por causa do tombo que ela tomou. E é isso. E aí Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí gente, a cadeirinha Das meninas Nós compramos As meninas estão precisando De cadeirinha E aí eu vi na internet Procurando no brechó No site de brechó No caso aqui da minha cidade, aqui perto As pessoas estão pedindo 300 reais na cadeirinha 250 na cadeirinha, gente, usada E assim, à vista E a cadeirinha às vezes até suja Aí o que eu fiz? Eu comprei no Mercado Livre A gente comprou, dividimos de 12 vezes No cartão E assim, a gente não vai ver pagar Porque assim, é prestação Mas é uma coisa necessária O bebê conforto não está cabendo mais elas E elas têm que ficar viradas de costas Como vocês sabem Que o bebê conforto é acoplado no carro E aí a gente estava precisando Da cadeirinha até porque Até um ano só O bebê conforto E aí caso a gente fosse parado A gente poderia ser multado aí Se tivesse com o bebê conforto Aí a gente comprou Duas cadeirinhas iguais Agora eu vou estar abrindo a outra Depois que eu abrir Já vou mostrar as duas Para vocês Gente Compramos essa cor É um cinza chumbo Com preto Tinha a opção de comprar vermelho Porém eu tinha comprado Uns dias atrás o vermelho Porém não veio O vendedor falou Que foi olhar no estoque Aí cancelou a compra Que não tinha No caso a cadeirinha vermelha lá E aí a gente preferiu Comprar essa cor Porque é uma cor neutra E depois a gente consegue vender Tipo assim futuramente Que serve para Tanto menina quanto menino E Essa cadeirinha Cada uma Custou 300 reais 300 e alguma coisa É o preço que as pessoas Estão pedindo No brechó Entendeu? Tipo assim Usada Suja E aí a gente Deu Tivemos a opção E a vista ainda Que eles querem A gente teve a opção De comprar parcelado E nova Então a gente preferiu Estar comprando aí Que é uma coisa Que a gente precisa E é isso Chegou e a gente está feliz Agora só colocar no carro Lá Para as meninas Quando for na igreja A gente sair Agora graças a Deus É insegurança Em nome de Jesus Ei amor de mãe Ei Oi tia Gente Acabei de chegar da rua Agora Marido Saiu para resolver Um negócio do carro E Estou eu aqui Com as moças Marido lavou varanda Junto com Jeremias Começou a colocar roupa No varal E eu vou lá terminar Porém a Lavinha Já está aqui Cantarolando no berço Né filha Falei Eu acordei Né Querendo passear Minha gente Eu quero passear Eu quero sair daqui Acho que ela está de cocô E a Débora Está dormindo até agora Aqui o carro O roxião na testinha dela Gente Tadinho Chorou muita coisa E eu fiquei preocupada Porque eu saí Ela dormiu Uma mordida de pernilongo E unha também Né Deve ser Mas Eu vou aqui cuidar A Lavinha Porque a Lavinha Já quer sair daqui Olha eu quero sair daqui Eu quero Né É Eu quero sair daqui Linda Oi gente Nós estamos brincando Aqui na varanda Papai Irmão Lavou a varanda Enquanto mamãe Foi fazer Né O negócio lá no centro de estética Procedimento lá Né Protocolo personalizado de emagrecimento E As moças estavam dormindo Agora acordaram Marido começou a colocar roupa no varal também Aí ele saiu Agora eu vou terminar E é isso Dei uma ajeitadinha Gente Na esteira Dei uma limpeza nela Como eu disse pra vocês Aí ali eu coloquei o pano de chão mesmo Pra tampar o painel dela Ali embaixo não tem como tampar Gente Porque Né Fica assim É muito grande A não ser que todo dia Eu dobrar e desdobrar ela Né Ei Você vai derrubar isso daí Débora Vem brincar Vem cá Mostrar o galo Que você fez na testa Vem cá Tá olhando os passarinhos lá gente Os passarinhos ficam lá pulando Ó No meio das plantas Olhando Mas é isso gente Queria mostrar pra vocês aqui ó Como que ficou a testinha da Débora Mostra aqui pessoal Como que ficou a testa da moça Ficou sim minha gente Até que desinchou um pouco Coloquei gelo Desinchou mas não dá lão né Vem cá mostrar Ela não para Não sossega Depois pergunta Por que que machuca Vamos pra lá Você vai derrubar isso daí Não não Vamos brincar pra lá Depois pergunta Por que que machuca Olha lá Onde que ela quer ir Não quer largar a porta não minha gente Fica socando a porta ali E essa porta é perigoso quebrar Porque tem uma menina que eu sigo Ela tem até canal aqui no Youtube Eu sigo ela no Instagram O vento pegou Meu filho Bateu a porta dela A porta virou mil pedaços Ó Vamos pra lá Mas eu vou finalizando esse vídeo por aqui gente Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe vocês Deixe seu like Seu comentário Ative o sininho Se inscreve no canal Se você não for inscrito E muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Elas ficam encantadas Ó Com as maritacas Tem muita maritaca aqui gente Pé de casa assim né Pé de casa não né Aqui na cidade Não sei gente Se é temporada O que que é Só sei que não tinha Agora tá tendo muitas E a gente sabe Dar uma voltinha de bicicleta Essa hora assim Parece que elas ficam Brigando Brincando uma com a outra Não sei se você pode Dar época de fruta Só sei que tá tendo Muita maritaca E ela quando sai Que ela Maritaca começa a ficar né Fazendo aquele barulho É Ela fica olhando Admirando né E é isso gente Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E é isso gente